Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o curioso do vídeo de hoje é sobre concepts Eu sempre falo no início dos vídeos que o concept não é nada oficial do jogo, tá? São apenas ideias feitas e criadas pela galera da comunidade Mas vale lembrar vocês que muitos concepts já foram sim adicionadas no Fortnite Então quem sabe as ideias que eu mostrar aqui nesse vídeo sejam lançadas no futuro do jogo, né? E é claro que nesse vídeo você pega algumas ideias bem interessantes Então vamos lá Para começar, eu quero falar dessa ideia aqui que foi criada pelo usuário JustSharm A ideia dele, manos, é de uma skin exclusiva para o pessoal que tem as suas criações de locais colocadas lá no bairro Tipo assim, manos, desde quando o bairro foi adicionado no mapa Muitas criações da galera já foram colocadas no jogo Mas esses criadores, se eu não me engano, não tiveram recompensa por isso, sabe? Eles só criaram o local, o local foi adicionado Tem lá o nome deles no mapa, mas não é nada demais, vamos combinar assim E olhem só, a ideia aqui, manos, é de uma skin, né? Para essa galera que tem um local adicionado no mapa lá no bairro Um negócio que eu achei muito interessante Ou seja, será uma skin extremamente rara, tá ligado? Somente o pessoal que tem suas criações no bairro teriam essa skin na conta E eu achei uma skin bem da hora, né? Tem ali o símbolo do bairro, né? Ali estampado na camiseta, a calça também e tal Achei uma skin bem bonita e de fato Será uma recompensa bem bacana para essa galera, né? Que se empenha em construir locais, né? Para colocar aí no mapa Eles já colocaram muitas skins exclusivas para a galera que tem a Playstation Plus Algumas para Xbox Algumas skins que você compra certo aparelho celular, tá ligado? Mas se não me engano, eles nunca colocaram skins exclusivas para os jogadores Que fazem certas coisas no jogo em si Por exemplo, essa aqui do baixo achei bem interessante Ou também uma skin para a galera que, sei lá, ganha um campeonato Imaginem só Vai ter agora, em julho, a final da Copa do Mundo Imagina o cara que ganhar o torneio, né? Vai receber uma ótima premiação, é claro Mas se ele ganhasse uma skin exclusiva no jogo Ia ser muito top também, né? Isso é uma parada muito louca Não precisa necessariamente ser uma skin Pode ser também, sei lá, uma mochila Um item mais interessante, exclusivo Acho que será bem da hora eles começarem a fazer esse tipo de coisa Além, né? De colocar coisas exclusivas aí para certa plataforma Mas é claro, eu quero saber aí as opiniões de vocês E bom, outro concepto que eu separei aqui no vídeo de hoje Que é de uma skin Foi criado pelo usuário Nobel Butterfly Que é o famoso Nobel Via, né? Ele já teve muitas ideias colocadas no jogo, tá? De skins E olha só a última skin que ele criou, mano É de um robô da banana Exatamente O nome da skin é Pillinator 3000 E ele colocou o fundo roxo Indicando que seria uma skin épica Ou seja, custaria 1500 V-Bucks Só que tipo assim Eu acho que vocês se ligaram, né? Quem assistiu o trailer dessa temporada Percebeu que na verdade É uma homenagem à banana que morreu no trailer, né? Quando mostra no trailer O Jones entrando no bunker junto com a banana Eles eram amigos lá e tal Aí eles ficaram presos no bunker, né? Sem comida, sem nada Aí o que aconteceu, né? Passou-se muitos anos Muito tempo, enfim O Jones acabou tomando, né? Transformando a banana em suco Até estar usando a casca da banana aí Nas suas costas e tal, né? Ou seja, a banana foi pro saco, tá ligado? Deu muita pena da banana nesse trailer E por conta disso Ele criou a sua homenagem, né? Pra banana Fazendo ela de uma skin De um robô E muitas pessoas gostaram dessa ideia, tá ligado? Porque você sabe A skin da banana É uma skin querida, né? Pela galera da comunidade Então por que não Eles não lançam uma skin da banana robótica Na loja Custando 1.500 bucks Ou até mesmo O pessoal comentou Que poderia ser um novo estilo Pra quem já tem a skin da banana, né? Mas eu acho que Aí já é bem diferente Já que tem um robô e tal Mas é claro, né? Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dessa concept aqui De fato Deu bastante pena da banana No trailer dessa temporada E bom Outro concept de skin Que eu separei aqui no vídeo de hoje Sim, mano Separei várias concepts de skins Foi criada pelo usuário Rickade15 Esse usuário Já criou alguns concepts Bem interessantes de skins E olhem só A última ideia dele É de uma skin chamada Sunday Specialist Que é tipo Uma mulher que trabalha, né? Na sorveteria Lá no deserto do mapa Perto da pista de corrida Já tivemos a skin do sorvete Adicionada no jogo E por que não Não teremos, né? Uma skin aí De uma atendente Da sorveteria Eu achei essa skin bem bacana Ele só não colocou nada da skin Tipo raridade, conjunto Somente o personagem mesmo Que é uma mulher, né? Ela tá com uma roupa de sorvete Bem bacana Mas o pessoal Não gostou tanto Da cabeça da personagem Se eu não me engano Essa cabeça é inspirada Em uma skin que já tem no jogo Mas muita gente não gostou, né? E por conta disso Ele criou a versão 2 Desse skin Colocando uma cabeça Diferente aí na personagem De qualquer forma Eu achei uma ideia Bem bacana de skin Bem bonita mesmo E quem sabe Pode sim ser lançada Aí no futuro do jogo E bom Agora tocando aqui Saindo um pouco das ideias de skins Eu quero falar sobre Essa ideia aqui, manos Foi criada pelo usuário George NZL A ideia dele é super simples, tá? Ele mal é mal Só escreveu ali na tela Só que é uma ideia Que poderia ajudar Muitos jogadores Olhem só Vocês sabem que Recentemente Os turbilhões Eles são desativados Após a quinta fase Da tempestade, tá? Ou seja Quando tá no final da partida Os turbilhões Não funcionam mais Mas muita gente Às vezes não sabe disso Ou acaba até se esquecendo Durante a partida E eu tive vários relatos aí, né? Casos também do pessoal Morrendo nas partidas Por conta dessa mudança Que eles fizeram Então é uma ideia Extremamente simples Mas que pode ajudar Muitos jogadores Apenas colocando um texto Na tela, né? Quando os turbilhões São desativados Assim alertando Os jogadores da partida Com certeza Não terão mais casos Dos jogadores morrendo, né? Por conta disso E bom Outra concepção Que eu achei muito bacana Que eu separei aqui nesse vídeo Foi criada pelo usuário Greek Sword A ideia dele, manos É de clãs no Fortnite Exatamente Já tem isso em vários jogos E por que não Colocar o sistema de clã No jogo, manos? Olhem só Ele colocou lá em cima Perto ali dos desafios Lá e tal Nas opções A barra do clã Onde você pode criar um clã E adicionar os membros Os seus amigos Nesse clã E essa tag do clã Ficar aí na frente Do seu nome Então por exemplo Se você cria o clã Chamado FaZe Como está na imagem Vai aparecer o nome do clã Em colchetes Na frente do seu nick, né? Então isso seria muito interessante Também pra evitar Aqueles jogadores Que botam muitos Nomes de clã Na frente do nick, né? Tipo TSM, FaZe Tem muita gente que faz isso, tá ligado? E se esse sistema de clã Veste pro jogo Iria, digamos que Autenticar, né? Esses jogadores oficiais Desses clãs Conhecidos mundialmente É claro que mesmo Com os clãs colocados no jogo Terão vários fakes criados, né? E por isso O pessoal comentou Que poderia ter um pagamento Para criar um clã Em vários outros jogos Funcionando dessa maneira, né? Onde você paga em dinheiro Ou pela moeda do jogo, né? Que serão os V-Bucks no caso Para criar um clã, tá ligado? Assim evitando vários fakes Criados pelo pessoal da comunidade De qualquer forma Eu acho que seria muito bacana Ter os clãs colocados no Fortnite E também quem sabe Até uma tabela De liderança dos clãs Em outros jogos Também existem tabelas De pontuação de clã, tá ligado? Por exemplo Um certo clã Possui 20 membros E esses 20 membros Somaram no total 500 vitórias aí Na temporada 9, tá? É só um exemplo E nessa temporada Esse foi o clã Que mais teve vitórias E por conta disso Todos os 20 membros Desse clã Recebem certos Itens exclusivos Uma premiação Sei lá, né? Qualquer coisa Eu acho que seria muito bacana Colocar clã no Fortnite E também, né? Uma tabela de liderança Com premiações e tal Aí por temporada Quem sabe É claro Que isso é apenas uma ideia Pode ser que isso nunca Seja adicionada Aí no Fortnite Battle Royale Mas eu quero saber aí As opiniões de vocês E como qualquer outro jogo Que tem essa opção de clãs Obviamente teria que ter O número máximo, né? De membros aí pro clã Tipo, sei lá 20 membros 30 membros Enfim A Epic Games é claro, né? Poderia decidir isso aí Se essa parada realmente Fosse colocada no jogo Mas mesmo se não existisse aí Essa parada de premiação E tudo mais Eu acho que clã no jogo Seria bem bacana, né? Você ter o nome do seu time Estampado no seu nickname E quem sabe também Colocar o nome do time Quando acaba a partida Vocês ganham a partida, tá ligado? Atualmente Quando qualquer jogador Vence uma partida Aparece na tela Dos outros players Tal jogador Venceu o jogo Mas se tivesse em clãs Isso poderá mudar No modo duplo Aí no modo esquadrão É claro que no modo solo Continuaria sendo a mesma coisa Mas se você estivesse jogando No modo duplo Esquadrão Com os jogadores aí do seu time Do mesmo clã que você Ao invés de aparecer O nome de jogador aleatório Na tela do seu time Aparece o nome do seu time Que venceu o jogo, tá ligado? Por exemplo Tal clã venceu a partida Isso ia ser muito bacana Dando também um valor a mais O nome do seu time Eu pra ser bem sincero Gostei bastante Dessa ideia de clãs no Fortnite Eu já joguei vários outros jogos Que tem esse sistema de times e tal E eu sempre gostei Então eu acho Que poderia dar muito certo Também no Fortnite Battle Royale Mas como eu disse Essa é apenas uma ideia Que eu gostei bastante E é claro Eu quero saber também As opiniões de todos vocês E por fim O final do último concept Que eu separei aqui no vídeo de hoje Foi criado pelo usuário Capitã Helic A ideia dele É de espadas exclusivas Que no caso São picaretas De vitória por cada temporada Todo mundo sabe Que desde a primeira temporada do jogo A gente recebe um guarda-chuva de graça Por cada vitória Aí nas temporadas Mas isso Pelo menos na minha opinião Já está enjoando um pouco Tá ligado? Já falei em vários vídeos Que eu acho Que a Epic Games Já deveria ter mudado Esse item exclusivo Por vitória de temporada E essa ideia Seria de uma espada Aí por vitória de temporada Que no caso São picaretas E olha só que interessante Ele colocou o tema das espadas Com o tema da própria temporada Lá na temporada 2 Onde teve a esquina Do Cavaleiro Negro E tudo mais Ele colocou uma espada medieval Na temporada 5 Ele fez uma espada Do Ragnarok Na temporada 7 Uma espada natalina Na temporada 8 Uma espada pirata Enfim Uma ideia realmente muito boa E pelo visto O pessoal gostou bastante também Tá ligado? Pelo que parece Não sou só eu que penso Que eles deveriam mudar Já o item exclusivo Para o vitória de temporada Mas é claro Eu quero saber o que vocês pensam Dessa ideia aqui E na minha opinião Espada com picaretas Também fica muito Muito insano As espadas e tal São realmente muito lindas De verdade Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários Qual a ideia que eu falei Aqui no vídeo de hoje Que você mais gostou Que você acha Que poder assim Ser colocada no futuro do jogo E também comente a ideia Que você não gostou Que você acha Que não merece ser lançada Aí no Fortnite Battle Royale E é claro Na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Dessas concepções aqui Que eu falei aqui no vídeo Beleza? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber Das ideias da comunidade E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles A respeito delas também Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui